Neste ano já foram autorizadas a criação de mais de 5 mil vagas no Serviço Público Federal para serem preenchidas por concurso público e até o final do ano mais vagas devem ser abertas. Pela sala de aula lotada dá para ver que tem muita gente disposta a investir tempo e dinheiro para se tornar servidor público. Esta rede de cursos preparatórios para concursos em Brasília tem 7.500 alunos no momento. Larissa é uma destas pessoas. Há um ano e meio a bacharel em Direito se dedica diariamente aos estudos. Ela busca uma vaga na área de segurança pública. Para conquistar o objetivo, Larissa já investiu cerca de 15 mil reais entre material didático e cursos e além disso teve que estabelecer uma nova rotina de vida. Realmente nós nos abdicamos de muitas coisas, de família, de vida social, entre outras coisas, porque sem disciplina é impossível atingir um objetivo como concursando, ainda mais no século XXI, com todo esse aparato, toda essa disputa, um número elevado de concorrentes. Rafael é professor de cursinho há 12 anos. Ele acredita que além de disciplina, é importante que o aluno tenha persistência. A ideia de que o cara tem que ser disciplinado, ela também contempla a ideia de que tem que ser persistente. Realmente não é no primeiro concurso que ele vai passar, provavelmente ele vai ter essa dificuldade de entender isso, mas com o tempo é um aprendizado, é um processo. Então ele vai crescendo, a qualidade das provas ele vai estar enfrentando cada vez melhor, as provas ele vai estar entendendo o que a banca quer e ele vai reparar uma coisa que eu falo muitas minhas turmas, as questões elas se repetem, elas se repetem, se repetem, isso ele vai identificar e certamente vai passar, é uma questão de tempo. Nos últimos oito anos, mais de 177 mil brasileiros ingressaram no serviço público e a expectativa é que este número continue aumentando. Para este ano, o Ministério do Planejamento já autorizou quase 6 mil novas vagas. Vale a pena investir, vale a pena estudar, vale a pena se qualificar, para passar em um concurso público, para seguir essa carreira. Agora que principalmente é importante que a pessoa enxergue isso como uma carreira que ela vai seguir, que ela tenha aptidão, que ela tenha vocação para isso, né? E que ela procure fazer o concurso que mais se adequa ao seu perfil, porque nós precisamos também que esses quadros depois permaneçam nessas atividades e possam desenvolver tudo isso que a gente precisa que o país seja desenvolvido. O Ministério do Planejamento informou também que o número de vagas autorizadas pode ultrapassar as 12 mil previstas para este ano. Isso porque a substituição de terceirizados existe um orçamento à parte. O Ministério acredita que num prazo de até dois anos, 7 mil trabalhadores terceirizados devem ser substituídos por servidores públicos. O Ministério do Planejamento informou também que o número de vagas autorizadas